Vocês estão aí, vocês vieram, cada um veio de cada um. Eu fui da Safira da mesma. Safira, vocês vieram aliado dele ali, mudou de lado isso. E aí vocês foram com ele. E aí vocês receberam a arma ali, tudo pra aguentar. Porque todas essas armas seriam utilizadas pra um único crime. Homicídio. Uma ação como essa representa a certeza de que a Brigada Militar e a Polícia Civil vão agir imediatamente quando tiver a denúncia anônima de que as pessoas devem denunciar. Como fizeram ontem. Chame a polícia. E terá a resposta à altura. Vai acontecer o resultado que tá aqui na luta. 28 presos e 25 armas. E aí E aí E aí